Senhoras e senhores, a senhora presidenta da república, acompanhada do governador do estado do Rio de Janeiro e chanceler da UERJ, Sérgio Cabral. Senhoras e senhores, a senhora presidenta, eu vou quebrar o protocolo por um instante, só para fazer um pedido, veta Dilma. Pronto, quebrei. Ok, vamos continuar a solenidade. Obrigada.